Os professores e funcionários da Rede Municipal de Educação de Várzea Grande estão em greve. Com salários atrasados e sem receber um terço de férias, a categoria decidiu não iniciar um letivo dia 18 de fevereiro. Há necessidade de abrir uma defesa, camarada? Não há, não há necessidade, a mesa entende que não há. Em regime de votação, os companheiros e companheiras que votam, que aprovam o início da greve, em tempo determinado, com salão do atraso e salão, para entre os dois e mais a grande, para no dia 18, por favor, manifestem os seus votos, levantam o voto. A greve, por tempo determinado, está no dia 18. A Assembleia Geral, reunida hoje, neste dia 14, tomou a decisão de greve geral, por tempo determinado, a partir do dia 18, nas escolas da Rede Municipal de Várzea Grande, em função da situação de calamidade que vivem os nossos profissionais de educação. Salários atrasados, sem condição de se alimentar adequadamente, sem condição de se transportar, de vir para o trabalho, não restou outra alternativa. Ante a falta de informação, a falta de posição oficial da própria Secretaria Municipal de Educação e também da própria administração, não houve outra alternativa a não ser decretar a greve por tempo determinado a partir do dia 18, na Rede Municipal de Várzea Grande. Portanto, nós que lutamos aqui em Várzea Grande, já com baixo salário, lutamos por uma escola que ela seja de qualidade, que tenha significação na vida dos nossos alunos, dos filhos e filhas da maioria da população de Várzea Grande. Pedimos o apoio dos pais e mães para que possam, junto com a gente, garantir melhores condições de trabalho, condições para que os nossos profissionais possam estar motivados dentro da escola. Contamos com o apoio da população de Várzea Grande.